O projeto é experimental por 12 meses e conta com recursos de 3 milhões e meio de dólares do Banco Mundial. Já começa a ser desenvolvido em cinco municípios, que estão entre os 42 que mais desmatam a Amazônia. São eles Feliz Natal, Brasnorte e Juína, no estado de Mato Grosso, e em Santana do Araguaia e Marabá, no Pará. Para esse cadastramento, o Ministério do Meio Ambiente conta com a parceria de uma ONG norte-americana, que vai executar o mapeamento em varredura das propriedades, fazer uma cartografia digital e analisar os passivos e ativos de reserva legal. O que se pretende é ajudar os municípios a sair da lista dos que mais devastam a Amazônia. Segundo o secretário de Meio Ambiente do Pará, de início, os produtores mostraram resistência ao projeto. Mas com base nos resultados das experiências do município de Pará, Gominas, que saiu da lista dos que mais desmatam, passaram a perceber os benefícios do cadastramento. Nós fizemos a capacitação dos servidores, dos técnicos desses institutos, dessas organizações, e a partir de então nós conseguimos a adesão de praticamente todos os produtores. Tanto que a evolução do cadastro ambiental rural, nós saímos de dezembro do ano passado, de pouco mais de 6.500, para agora termos mais de 37 mil propriedades já cadastradas no cadastro ambiental rural no estado do Pará. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, é importante que os produtores façam o cadastramento ambiental rural. Hoje, para conseguir crédito, além da regularização ambiental, eles precisam também estar com a regularização fundiária em dia. A vantagem para o produtor é exatamente o fato de que ele inicia a regularização ambiental do seu passivo. Ou seja, ele começa a fazer um programa de adequação do seu imóvel, ele permite saber como é que ele está em termos de reserva legal, em termos de área de proteção permanente, e, portanto, inicia esse trabalho.